Oi, oi, tênis de vidas, tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês uma receitinha que você substitui uma das refeições, tá? Porque ajuda a emagrecer, principalmente perder a gordura da barriga e com isso destacar mais a cintura, tá, gente? Eu estou fazendo, tá, desde o Natal, porque eu vinha comendo demais, então eu comecei a fazer essas receitinhas, tá, que ajuda a perder medidas. Não perde a massa muscular, tá bom, gente? Você vai perder mais as medidas e isso se você focar mais em treinos e uma boa alimentação. Então, gente, para você que ainda não se inscreveu, aproveita agora, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Aciona o sininho para que você possa receber os próximos vídeos que eu enviar, porque senão você não vai ser notificado pelo YouTube e vai vir muito vídeo bom aí, tá bom? Então, ó, já se inscreva. E também eu ofereço para as meninas este aparelho aqui, tá? É um aparelho extensor de bumbum, que ajuda a aumentar o bumbum, dá volume, deixa mais arrebentadinho. Então, em pouco tempo, mesmo para você que treina, tá, dá para fazer assim de chegar dos treinos de pernas e bumbum. Ele também serve para fazer exercícios para a parte interna das coxas. Ele ajuda também para quem sofre de incontinência urinária, tá, fazendo esses exercícios que eu falei. E ele também dá para fazer exercícios para os seios, que aumenta o volume, dá mais formas. Também dá para fazer exercícios que ele vem na papada, que desenha o contorno do rosto. Gente, dá para fazer variedades de exercícios só com este aparelho aqui. Então, ele é super útil, tá bom? Então, vale a pena você ter na sua casa. E se você estiver interessada, eu vou deixar o link aqui embaixo, fixado nos comentários e na descrição, tá bom? Tô olhando esse vídeo. Corre lá e já adquire o seu, que chega rapidinho na sua casa. Antes que vocês me perguntem, os exercícios tem aqui no canal, tá? Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino a fazer exercícios com este aparelho, tá bom? Então, depois você dá uma conferida. Vamos aí a essa receitinha, dessa bebida, que vai ajudar você a eliminar a gordura abdominal. Então, vamos lá? Eu vim compartilhar com vocês essa mistura. Eu estou substituindo o jantar e está me ajudando a perder os pilhinhos, principalmente na barriga, tá? Então, vamos precisar de mais ou menos 350 ml de água. Eu tô usando água gelada. E também vamos precisar desse daqui, tá? Tá aberto porque eu já estou usando. É farinha seca barriga. A farinha seca barriga eu comprei na Shopping e paguei 13 reais. Também não paguei o frete, tá? Porque eu tinha o cupom de frete de bilhados. Você também conta no Mercado Livre, você conta em loja de produtos naturais. Não precisa ser exatamente essa marca que eu tô usando, tá? Tem variedades de marcas que são boas também. Esse produto é 100% natural, ele tem goji berbe, hibisco, nozes da Índia, tá? Ele reduz os níveis de colesterol ruim, ele melhora o funcionamento do intestino. Então, ele sacia a fome, tá? Então, é por isso que eu tô substituindo o jantar, porque aí eu sinto menos fome. Só que eu acompanho, gente, com uma saladinha, tá? De legumes, com dois ovos cozidos. Geralmente eu faço isso, tá? Mas também dá pra tomar só ele também, tá bom? Então, como eu tenho um dia muito agitado, eu costumo acompanhar com uma saladinha. Ele é rico em fibras, com uma mistura de 15 ingredientes, tá bom? Que tem farinha de berinjela, farinha de banana verde, farinha de feijão branco, farinha de maracujá, farinha de maçã, de laranja, de limão, de mamão, de cenoura, de ameixa, de soja preta, de uva, tem colágeno, tem piscilho. Aqui tem tudo, tá? Então, é por isso mesmo, por ele ter piscilho, que ele ajuda também a regular o intestino, tá? A funcionar, o seu intestino voltar a funcionar. E isso também ajuda muito a tirar o inchaço da barriga. Vamos usar duas colheres de sopa. E também, eu misturo, essa mistura, pra ficar gostoso, porque ele não tem um gostinho de nada, né? Então, pra ficar com gosto bom, eu uso esse termo Shake Tight, tá? Da Probiótica. Eu gosto dessa marca aqui, eu sempre falo dela, porque tem um sabor super leve, não é enjoativo. Eu tô usando morango e não é enjoativo, tá? Não é aquele morango forte. Geralmente, o sabor de morango, os suplementos são bem doces, né? E esse não é, ele tem um sabor bem gostosinho. Aqui eu comprei no Mercado Livre, tá? Ele tem 400 gramas. Então, tem variedade de sabores. Então, não me lembro a loja que eu comprei. Eu sei que foi no Mercado Livre, tá, gente? Se vocês colocarem lá Probiótica Thermo Shake, esse daqui, vocês vão conseguir achar. Ele também substitui, ajuda a substituir parcial de uma refeição, tá bom? Ele contém proteína, que substitui uma refeição. Então, eu misturo a proteína a esse produto aqui. Mas, você também pode tomar ele com leite, tá bom? O leite aí desnatado, pra quem não quer tomar com água, fazer um shake assim. Então, eu vou mostrar aqui como eu preparo. Eu coloco aqui, dois scoops de shake. Pode ser também outro shake, tá, gente? Não precisa ser exatamente esse shake aqui, tá bom? Mas, eu gosto bastante desse shake da Probiótica. Então, coloquei aqui duas colheres, dois scoops, ou então duas colheres de sopa de shake. E aqui, eu vou colocar as duas colheres de sopa de farinha seca a barriga. Prontinho. Só misturar bem. Prontinho, gente. É uma bebida muito boa mesmo, que ajuda, tá, a diminuição de peso. Aqui, se você quiser também bater com uma fruta, escolha uma fruta mais leve, tá? Se como um morango, um kiwi, uma maçã, tá bom? Vai ajudar bastante, né? Eu tô sempre variando essa bebida. Às vezes, eu acrescento aqui uma fruta, um prato de soja, um açúcar. Às vezes, eu coloco um pouquinho mais de epicílio, tá? Então, você pode estar sempre dando uma incrementada. Mas, ela só assim já faz um grande efeito, tá? E não é caro, tá? O shake, eu paguei uma faixa de uns R$34, uma coisa assim. Eu sei que confete ficou menos de R$40, e tá dando pra me usar bastante tempo também. E eu tô gostando bastante, gente. Então, por isso que eu vim compartilhar com vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu venho fazendo mais à noite, tá, gente? Gente, geralmente, assim, o certo seria duas vezes ao dia. Mas, como eu já faço outras receitinhas, tá? Por volta do dia, eu tomo essa bebida à noite. Então, junto com uma saladinha de legumes, um peixe. Então, porque como eu treino, pesado e tudo, eu acho uma necessidade, tá bom? De acrescentar alguns legumes, alguma coisa. Mas, há dias que eu não vou à academia, que eu não estou com muita fome. Então, eu tomo só essa bebida, tá bom, gente? Então, ela ajuda a saciar a fome, e com isso, ajuda o seu corpo a ficar mais alimentado por horas, tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, para que eu possa saber que você gostou desse vídeo. E você que ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, na descrição também. Segue lá, que eu tô aguardando você lá, porque tem variedade de receitinhas que você perdeu aqui no canal, também cotidiano, ó, e tem muito mais, tá bom, ó, gente? Segue lá, tá bom? E muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final, e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho